A gente não trabalha quando tem margem de erro não. O trabalho é bom dar tudo certo, nós ficarmos tranquilos. Com certeza. Aí como é que eu volto aqui? Vou ter que o pessoal ver. Então é Ju? 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 Tem que pegar o chão. Busca. 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 Isso. Agora deu o medo. Agora deu o medo. Agora deu o medo. Tau. 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 Olha que ele puxou. Toma. E agora? Boa. Tau. 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 Obrigado.